Fala galera, estamos de volta com mais um Need for Speed no canal. É aqui ó, estamos aqui correndo. Estou indo para o próximo desafio do Magnus. Vamos ver aqui. Deixa eu parar aqui primeiro no posto aqui. Estou indo para o próximo desafio. 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 Estou curioso em ver o que esse cara aprontou na próxima corrida. E é claro que o filho da polícia também não ajuda, né? Estou indo para o próximo desafio. Estou indo para o próximo desafio. E aí Estou indo para o próximo desafio. 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 Quero ver o speck se gabando agora Vamos ver o que ele vai falar agora Isso aqui a gente já passou essas corridas todas aqui Vamos ao mesmo lado? Vamos lá Ainda bate em frente a ele Ai Vai ficar no meio nesse carro não, cara Isso Eu não sei porque eu me dou o trabalho de... Uma coisa constante nesse carro agora Não é que é só agora que eu reparei, mas é uma coisa constante desde o início do jogo, é o tempo Não está chovendo, mas a pista está molhada, o carro está molhado E não muda Esse ponto só não muda Olha, eu não sei o que, Spike Bem, ela... Não importa Eu vou lidar O que você diz que nós voltamos ao Longhorn? Não Eu tenho coisas para cuidar O que? Promete não dizer a ninguém? Dizem o que? Eu... Você sabe... Eu sou um... Eu sou a pessoa que está brincando com os policiais O que? Por real? Não, maldito Você é um verdadeiro louco, sabe isso? Vá para o Longhorn Depois de 5 minutos, esquecerá de tudo e sentirá bem como a chuva O que? Ei, noob Não deixe ele estar solto hoje Cuidado com ele, ok? Eu vou te encontrar com você no garagem Vamos ver aqui então Vamos ver o que ele tem para falar aqui Eu vou encerrar daqui, gente Ei, esse é Magnus Eu vi vocês fazendo alguns rápidos rápidos É realmente impressionante Se vocês puderam chegar perto de meu tempo Talvez nós pudermos chegar lá e ir juntos E rock on Cheers Man Como você conseguiu a sua mão? Olha só para mim Você sabe o que isso significa, mano? Eu acho que você ganhou Não isso de novo Você também ganhou Não, Rob Você tem que mandar isso A forma como o homem aqui Você derrubar esses ratos? Não é que o Magnus o derrubou primeiro O prêmio está em frente, mano Você diga a palavra e vamos fazer isso Vamos lá Ah, ele está bem empolgado, hein? É isso aí, gente A próxima fica para a próxima Vamos ver aqui o que nós temos para a próxima Ó, ele mesmo não tem Ó, ele mesmo não tem Vou dar um voo Assim, como quer, não quer nada E vou me despedir de vocês Vou ficando por aqui Até a próxima Mais vídeo Valeu